Penso muitas vezes em como eu seria se, resguardado do vento da sorte pelo biombo da riqueza, nunca houvesse sido trazido pela mão moral do meu tio para o escritório de Lisboa, nem houvesse ascendido dele para outros, até este pincar barato de bom ajudante de guarda-livros, com um trabalho como uma certa cesta e um ordenado que dá para estar a viver. Sei bem que, se esse passado que não foi tivesse sido, eu não seria hoje capaz de escrever estas páginas, em todo caso melhores, por algumas, do que as nenhumas, que em melhores circunstâncias não teria feito mais que sonhar. É que a banalidade é uma inteligência e a realidade, sobretudo se é estúpida ou áspera, um complemento natural da alma. Devo ao ser guarda-livros grande parte do que posso sentir e pensar, como a negação e a fuga do cargo. Se houvesse de inscrever, no lugar sem letras de resposta a um questionário, a que influências literárias estava grata à formação do meu espírito, abriria o espaço ponteado com o nome de Cesário Verde. Mas não o fecharia, sem nele inscrever os nomes do Patrão Vasques, do guarda-livros Moreira, do Vieira Caixeiro de Praça e do António Moço do Escritório. E a todos poria, em letras magnas, o endereço-chave. Lisboa.